Entenda isso, né? Então, falando do segredo da unção, Paulo fala, a Bíblia fala que Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 19, perdão, capítulo 19, versículo 10, diz que as pessoas pegavam lenços e aventais de Paulo e levavam os lenços e aventais de Paulo lá onde estava alguém enfermo ou alguém endemoniado, a Bíblia fala que as enfermidades fugiam e os espíritos malignos fugiam. Ó que coisa interessante, quando a unção veio sobre os lenços e aventais que Paulo orava, as enfermidades iam embora, as enfermidades iam embora, sem oração, Paulo é mais ou menos assim, Paulo não dava para estar em todo lugar, alguns iam lá e falavam assim, ore por esse lenço, eu já fiz isso, muita gente ore por essa catena, ore por essa identidade, ore por essa peça de roupa, ore por isso, e levava, e quando chegava perto da pessoa enferma, a enfermidade ia embora. Quando chegava perto da pessoa cativa, o espírito mal ia embora, não resistia à unção que estava naqueles panos. Existe uma unção sobrenatural que Deus quer derramar sobre a igreja, mas existe uma chave para eu receber da assunção, primeiro a chave é a fome, eu preciso desejar, eu preciso crer, eu preciso buscar, oh, aleluia. Quando você busca a assunção, você acaba recebendo, mas Deus não pode responder aonde não existe fome, Deus responde aonde existe fome. Então, para você entender mais sobre a unção, existem níveis de unções, existem níveis de unção. Aquela unção que eu contei aqui no começo dessa aula, que eu recebi quando era novo, convertido, que eu caí no chão, fui impactado, eu recebi várias unções, e essa unção, o meu nível de unção daquele ano lá, não é o mesmo nível de unção hoje, porque a unção cresce. Vamos dizer que existe sete níveis de unção, sete níveis de unção. Então, você tem que estar crescendo nessa unção. Há um só espírito, mas existe variedade de unção. Então, lembre disso, a unção vem com propósito, e sempre quando Deus libera a unção, é para realizar o propósito que foi liberado. Vamos dizer, tem pessoas doentes, Deus pode liberar uma unção de cura para curar o enfermo. Tem pessoas cativo, Deus pode liberar uma unção de libertação para libertar. Tem unção de quebrantamento, tem uma unção chamada também de alegria. Mas eu quero falar isso, quanto maior a manifestação da unção, mais rápido será a sua vitória. Eu anotei essa frase que me chamou muita atenção. Quanto maior a manifestação da unção, mais rápido será a vitória. Eu vou repetir pela terceira vez. Quanto maior será a manifestação da unção, mais rápido será a vitória. Quanto mais unção você tem, mais vitória você recebe. Quanto mais você cresce na unção, mais vitória acontece. Eu lembro de um testemunho de um pastor, um pastor de oração, e ele viu numa visão um homem batendo na porta. E a porta não se abria. E ele fala, Senhor, o Senhor não disse que se batesse na porta. A porta ia se abrir. E aí Deus responde para ele. É porque ele está batendo sem unção. Quando você bate na porta que está fechada para a sua vida com unção, a porta se abre. Muitas pessoas dentro da igreja. Porque a igreja não tem mais unção. Muitas igrejas. Muitas igrejas não tem mais da manifestação do poder de Deus, infelizmente. Muitas pessoas dentro da igreja entram na igreja cativo, endemoniado, e voltam para casa da mesma maneira, cativo e endemoniado. E tem mais que eu vou falar para você. Tem muitas pessoas na posição de liderança, endemoniado. Mas a unção não tem se manifestado e ela continua endemoniada. Pessoas com diácono, levitas, pastores, obreiros, que estão vivendo no pecado, vivendo uma vida escondida, vivendo no adultério, na mentira. Mas porque a igreja perdeu a unção de Deus. Muitas igrejas estão como no livro de Apocalipse, Laodiceia, que não é nem quente nem fria. E Jesus fala para aquela igreja, Eis que estou à porta e bato, que abri a porta, ouvi a minha voz e abri a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Muitas igrejas têm deixado Jesus do lado de fora. E quem tem reinado lá é a carne, o mundo, o pecado. Espíritos mal têm dominado. A igreja precisa voltar a buscar a unção do Espírito Santo. A igreja precisa voltar a buscar o poder de Deus para ser livre de todas as marras, ser livre de todas as cadeias e viver um novo tempo que Deus tem para ela. Então, se você está entendendo isso que nós estamos falando, eu quero falar, não dê o like ainda, meu irmão. Dê o like aí da unção. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E compartilhe o maior número de pessoas essa aula. Por quê? O YouTube, nós estamos, graças a Deus, com 13 mil pessoas. Mas só que o YouTube, eu acho que não avisa nem mil pessoas quando nós colocamos um vídeo no ar. Se chegar a 500, eu acho que não chega nem a 500. Mas você pode nos ajudar compartilhando. E eu quero falar que tem uns sonhos que estão sendo acumulados no seu Espírito. Cada palavra, cada oração, cada ministração, cada transferência, cada impartição que você tem recebido, ela vai sendo acumulada no seu Espírito. Mas precisa destravar do seu Espírito. E eu creio que nesta aula, algo poderoso está destravando de Deus. Eu creio que nesta aula, algo poderoso do Espírito Santo está destravando em nome de Jesus. Se você tem dúvida sobre um são também. Se você tem dúvida sobre o poder de Deus. Se você tem dúvida sobre dons espirituais. Eu quero pedir que você deixe uma pergunta aqui sobre isso. Estou com dúvida sobre isso, sobre a unção. Estou com dúvida sobre esse dom. Estou com dúvida que aconteceu essa manifestação. Deixe essa pergunta aqui nos comentários. Que eu respondo todas as perguntas. Algumas eu respondo no comentário. E algumas eu gravo um vídeo. Ou gravo outra aula. Ou faço live para responder as dúvidas. Porque tem dúvida que é de muitos irmãos. Parecida. Às vezes eu faço uma live para responder essas dúvidas. Então deixe aí no comentário. E eu quero falar. O meu desejo. É que a igreja tenha um ambiente tão forte da unção. que faça a diferença na sua região. E o texto que eu gosto de usar sempre. Que eu já falei esse texto várias vezes. Já preguei esse texto várias vezes. Já falei em live várias vezes. Já dei estudo sobre ele várias vezes. É o texto que está lá em 1 Samuel. A Bíblia fala que Davi estava fugindo de Saúl. E foi ficar junto com Samuel. O profeta Samuel junto com outros profetas. Eles estavam num vale. E ele estava ali junto. Adorando a Deus. Buscando a Deus. Saúl fica sabendo. Onde Davi está. Saúl queria matar Davi. A Bíblia diz que Saúl já estava endemoniado. E queria matar Davi. Aí manda soldados prender Davi. Manda um grupo de soldados. A Bíblia fala que quando chegou esse grupo de soldados. Aonde estavam os profetas. Diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a profetizar. Esse texto me chama muita atenção sempre. Esse texto me impactou. Aí Saúl fica sabendo. Que o primeiro grupo de soldados não voltaram com Davi. Estão lá no grupo de profetas profetizando. Aí Saúl manda outro grupo de profetas. Manda um segundo grupo. O profeta é um soldado para prender Davi. Então ele estava indo com a intenção e com a ordem do rei. Prenda Davi e traga a mim. Quando esse segundo grupo chega onde estão os profetas. Diz a mesma coisa. Que o Espírito de Deus vem sobre eles. E ele se começa a profetizar. Olha que coisa tremendo. Aí Saúl fica sabendo disso. Manda o terceiro grupo. O terceiro grupo acontece a mesma coisa. Quando chega perto onde estão os profetas. Vem o Espírito de Deus. E eles começam a profetizar. E o que mais me chama a atenção. Que Saúl que já estava possesso. A Bíblia fala que ele já estava sendo oprimido por um espírito mau. Fala eu mesmo vou lá. Porque ele fica sabendo que três grupos de soldados. Não voltaram com Davi. Estão profetizando. E quando Saúl chega perto. A Bíblia fala que o Espírito de Deus vem sobre Saúl. Olha que coisa interessante. Eu acho que o Espírito mau chegou até perto de um lugar. E falou daqui eu não posso passar. Porque a atmosfera já era outra. E aí vem o Espírito de Deus sobre Saúl. E ele começa a profetizar. Diz que ele profetizou a noite toda. Então o ambiente de um são profético. Estava naquela região. Por causa do profeta. Então quem chegou perto. Já era tomado pelo Espírito de Deus. E começava a profetizar. E aí quando eu li esse texto a primeira vez. Eu falo é isso que eu quero para a minha igreja. Que seja tão forte a unção de Deus. Tão forte o poder de Deus. Que quem chegar perto da igreja. Vai ser tocado pelo poder de Deus. Quem entrar dentro da igreja. Vai ser tocado pelo poder de Deus. Eu lembro de uma igreja que nós pastoreamos. Ali em Ribeirão Pires. Por nove anos. Eu lembro que uma vez. Chegou um rapaz que morava perto da igreja. E ele conhecia um irmão que era obrido. E ele começou a apresentar. Ele perguntou. Pastor eu posso mostrar a igreja para ele? Eu falei pode. E aí quando ele chegou perto do púlpito da igreja. O irmão começou a se arrepiar todo. O irmão não. O rapaz que estava visitando. Nem crente que ele era. Começou a se arrepiar todo. E ele falou. Ele falou. Irmão. O que está acontecendo? Estou sentindo um arrepio. Estou sentindo algo estranho. E aí o irmão falou. Não. Isso é o poder de Deus. Ele ficou. Ele achou estranho. Nunca tinha sentido aquela sensação. E muita gente. Fala que naquele tempo. Quando eu entrava na igreja. Sentia uma presença de Deus. Porque era isso que eu buscava. Baseado nesse texto. Deus. Que a atmosfera. A região geográfica. Oh. Aleluia. A região geográfica. Seja impactada com a tua presença. Com a tua glória. Com a tua unção. Que as pessoas ao entrar. Seja tocado. Pessoas que estão em volta. Seja tocado. Pela unção de Deus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé. Sua oferta ou dízimo. Nas contas bancárias. Ou através do PIX. A região geográfica. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. .